Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. Hoje nós vamos acompanhar algumas previsões feitas aí pelo Caio Vidente, é isso mesmo. Mas antes, quero dar aquele recadinho que eu dou em todo o começo de vídeo, né gente? Porque é muito importante aqui para o nosso canal. Se você está chegando pela primeira vez aqui, não é inscrito ainda, perde tempo não. Passa aqui embaixo, se inscreva, ativa as notificações, deixa seu like e me conta, eu quero saber até onde meu vídeo chega. Então me conta qual é seu estado, de onde você está falando, qual é a sua cidade. Coloca aqui nos comentários que eu quero saber, tá bom? Então vamos acompanhar as previsões trazidas aí pelo Vidente Caio, falou sobre vários assuntos, são previsões bem interessantes. Então vamos acompanhar aí tudo o que o Caio Vidente tem para nos dizer. Roda o vídeo aí. Falar seus contatos, de consulta, quem quiser consultar com você, como que te procura? Então, gente, vocês podem me encontrar nas redes sociais, tá? Eu estou no Instagram, eu estou no TikTok e estou também no YouTube, tá? Então vocês podem me encontrar em uma dessas plataformas. No meu Instagram, arroba Caio.Vidente, Caio com C, porque tem Caio que é com K, o meu é com C. Então, arroba Caio.Vidente, esse é o meu endereço lá do Instagram, lá tem um link na minha bio, da minha página, que tem lá o meu cartão interativo. Nesse cartão interativo tem os botões, tem os ícones do YouTube, do próprio Instagram, mas você já vai estar lá, né? Tem também do TikTok e tem do meu WhatsApp. Então você clica lá no ícone e você vai ser direcionado para me encontrar em um desses lugares aí, tá bom, gente? Então é só chegar junto, será uma satisfação estar atendendo. Eu realizo consulta. Eu tenho a modalidade de consulta completa, que é de até uma hora de atendimento. E é por videochamada, então no primeiro momento é uma geral, no segundo momento eu faço um check-up de como tá o teu físico, a tua aura, os teus chakras, a energia da tua casa, a tua aura. Mediante isso, se houver uma necessidade de você ter que fazer algum trabalho, eu já vou sugerir você fazer algum trabalho, eu enquanto terapeuta espiritual, eu tô aqui pra isso, eu tô pra cuidar do teu espiritual, das tuas energias. Então a consulta completa tem a geral, tem o check-up que eu também faço e tem também as suas perguntas, que você também poderá fazer perguntas. Caio, quantas perguntas eu posso fazer? Até quantas? Até quantas você quiser fazer dentro do seu tempo de atendimento, que é de até uma hora. Passou do tempo, aí você já vai ter que encerrar, porque já tem outro cliente depois, ou eu posso ter outras atividades, e aí... A gente tem que deixar isso bem delimitado, é até uma hora de atendimento, porque se a gente gosta de conversar, por mais que a gente passasse três, quatro horas de atendimento, a gente não ia dar conta. Então, até uma hora de atendimento. Tem a modalidade apenas do check-up, tá? Tem a modalidade apenas do check-up, se não quiser fazer pergunta completa. E tem as perguntas específicas, como o André bem que falou aqui, que você pode pagar por cada pergunta, todavia, é um preço diferente aqui da live. Aqui, sim, eu dou desconto, tá bom? E para maiores informações dos trabalhos que eu realizo, que são vários, para a gente não se promulgar muito aqui, a gente dá continuidade das previsões, você fala comigo no WhatsApp e eu posso estar tirando as suas dúvidas. É isso. Tá bom, deixei o número do Caio aqui, ó, tá aqui nos comentários, gente, o WhatsApp de consultas, redes sociais, arroba caio.vidente, tá aí. Quem assiste o vídeo gravado também, tem muita gente que assiste depois, né, fica embaixo do vídeo, só olhar, tá, que o número aparece, tudo certinho, tá bom? E quem mais que perguntou aqui? A Patrícia perguntou como faz para mandar a pergunta. É através... Sim, tem águas que estão contaminadas, sim. Eu não vou dizer que está contaminado toda a água do Rio Grande do Sul, mas existem partes, assim, que estão contaminadas. Hum, tá. É porque tem lugar, é uma pergunta ampla, né, tem lugar que não aconteceu nada, né, a chuva, não teve chuva, nada, teve lugares que foram destruídos, né, então depende do lugar, né? Depende do lugar, tem lugar que está contaminado, sim. Hum, hum, entendi. Né, perigoso. E a pessoa tomando pode ter sérios problemas, graves problemas, pode ter vírus com o vírus, então tem que ter muito cuidado com isso. Tá. E, ô Caio, aproveita e fala um pouquinho do Rio Grande do Sul, né, que desde domingo está chovendo de novo, tem lugares que alagou novamente, você vê mais alagamentos, você vê que isso vai passar, o que você vê sobre o Rio Grande do Sul? Então, meus amores, vamos lá. Eu vou falar dentro do que eu sei de informação, né, em relação à parte meteorológica e depois a gente vai ver aqui também nas cartas. O Rio Grande do Sul tem previsto, sim, chuvas, né, mas aquelas chuvas que vêm, aí depois dá um descanso, eu sei que é complicado, né, para o Rio Grande do Sul, porque o pessoal, ah, melhorou, aí volta para as suas casas, aí depois vem a ameaça de chuva, eita, já tem que ir embora, não posso ficar, né, porque também tem todo o trauma, né, de tudo que houve. E o que é que está acontecendo? Chuvas, aí para, aí depois volta novamente. Complicado, né, até porque também o solo já está bem comprometido, então as chuvas, mesmo que seja pouca, às vezes pode trazer algumas consequências. E aí o que é que acontece? Tem chuva prevista, vai dar uma melhorada depois desses dias, aí quando for segunda-feira vai vir mais chuva, mas o que foi comunicado é que não será na mesma proporção que foi, que causou todos aqueles estragos. Mas vamos ver aqui também o que é que falam sobre previsão em relação ao clima lá no Rio Grande do Sul, de como é que fica aí a situação. Vamos ver o Rio Grande do Sul. Então, gente, as cartas dizem aqui que não se preocupem, realmente não será na mesma proporção que foi, vai ter uns dias que vai chover mais pesado. Vai ter uns dias aí, poucos dias, poucos dias, mas vai ser uma coisa que é passageira, é uma coisa que passa logo, não vai ser aqueles dias todos, naquela proporção que foi, tá? A tendência é ir diminuindo, certo? Aqui as águas, aqui o corte, então aqui está mostrando que não vai ser de fato naquela mesma proporção, e os caminhos se abrindo, as coisas melhorando aí para o Rio Grande do Sul, tá, gente? Eu entendo que tem todo esse trauma, né? Muitas perdas, pessoas que faleceram, perdas materiais, a cidade que ficou destruída, né? As memórias que estão ali presentes, então a gente entende perfeitamente. Mas aqui diz, se acalmem, fica tranquilo, vai vir sim os dias de chuvas pesadas, mas não será na mesma proporção, e agora a tendência é ir, a chuva não, é, se aquietando mais, ficando mais calmo, sabe? E vai melhorar, não vai ter mais aquela tragédia que foi, assim, pelo menos esse ano aqui não está mostrando para mim, tá? Tá, tá bom, então, deixa eu ver aqui, acho que tem mais perguntas, Caio. É o seguinte, ó, o nome é Elisete Carvalho Nunes, 26 do 7 de 76, e vê que pode ter algum outro lugar do Brasil, ter alguma tragédia envolvendo chuvas, coisas desse sentido, alguma coisa grande? Não, 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 como foi no Rio Grande do Sul, não, não, tá? Vai ter locais, vai ter chuvas, pode ter alguns deslizamentos de terra, pode haver situações de árvores caindo, rajar nas portas de vento, mas não vai ser a destruição que foi no Rio Grande do Sul. É, que bom, né, menos mal, né, foi muito grave o dilê-lo. É porque foi um negócio que vai voltar. Eu não estou te vendo, você está me vendo? Eu estou lhe vendo, estou te ouvindo, eu estou vendo a minha imagem pausada. Hum, tá, eu vou tirar você, aí você entra de novo para ver se volta o normal, tá? Tá bom. Espera aí, gente, Caio já volta. E pode mandar nas perguntinhas, que dá tempo. Deixa eu só responder a moça aqui que mandou a pergunta. Sempre que vocês mandam no WhatsApp o comprovante, manda a pergunta, nome completo e a data de nascimento, tá? Já manda tudo junto, tá bom? Porque aí fica mais fácil, tá bom? Comprovante, nome completo, a pergunta e a data de nascimento. E se tiver algum assunto que vocês querem que o Caio fale, pode colocar aí nos comentários. Lembrando que ele já fez algumas previsões aí, tá? E é isso, tá? Ele já está voltando, já aceitei ele aqui na sua listação. Agora sim, aquela hora eu não estava te vendo.